Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai, vai, vai Que puta, ria Swing não Além Do só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos regê Vai no chão baby, vai no chão baby, vai no chão baby, vai no chão baby Ai, 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 que putaria Tô só de cara, só de boa, posturada e calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mais respeita a menina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo, e a rabeta balançando O couro tá comendo, e o pau tá quebrando Vai no chão baby, vai no chão baby, vai no chão baby É mais uma do GG Vai no chão baby, vai no chão baby, vai no chão baby Vai no chão baby, vai no chão, no chão Vai no chão baby, vai no chão baby Vai, vai, vai no chão baby Vai no chão baby, isso delícia É mais uma do GG Vai no chão baby, vai no chão baby Vai no chão baby, vai, 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 que putaria Que minha filha não escute seu pai falando isso Vai no chão baby, vai no chão baby Vai no chão baby, vai no chão baby Vai no chão baby